22 agora, Delson Barreto traz as últimas 24 horas do Instituto Médico Legal, na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz, Sérgio Santos, Jefferson Escobidu, Coronel Iunes, a você público telespectador. Ambiente bastante movimentado aqui no Instituto Médico Legal, pois somente nas últimas 24 horas, aqui chegaram 10 corpos. Plantão de hoje comandado por Adriana Rabecão, Aldinha, além de Vevelzinho. Uma vítima de queda. Três foram as mortes a esclarecer. Três vítimas de acidente de trânsito, das quais uma procedente da BR-235, no município de Laranjeiras. Trata-se do motociclista Pablo Ramon de Oliveira Almeida, apenas 22 anos de idade. Pablo transitava de moto em alta velocidade quando colidira frontalmente com o carro. Teve morte trágica, morte instantânea. Acidente de trânsito, colisão entre carro e caminhão. BR-235, no município de Itabaiana. A vítima, André Santos Machado, 32 anos de idade. Na segunda-feira próxima passada, André transitava num veículo Cross Fox, quando houve uma colisão com um caminhão. No local, Valdemir Correia, de 42 anos de idade, mais conhecido por mim, morrera preso às ferragens. André Santos Machado estava internado no hospital João Alves, contudo não resistira e fora a óbito, corpo já transladado aqui ao Instituto Médico Legal. Três foram as vítimas de disparos de arma de fogo. Homicídio, arma de fogo em São Cristóvão. Leniton José dos Santos, 30 anos de idade. Leniton era deficiente físico, era cadeirante. Na residência, no povoado Pedreira, em São Cristóvão, ele repousava no quarto. Invadiram-no e, ratifico, dentro do quarto, a vítima, Leniton, fora assassinado com vários disparos de arma de fogo. O cachorro dele, de raça Pitbull, também fora assassinado com vários disparos. Disparos de arma de fogo, confronto com a polícia, no município de Itabaiana. José Brás, sobrinho, e ainda o filho, José Caio dos Santos Brás, este com 21 anos de idade. Pai e filho se confrontaram com a polícia, foram alvejados, conduzidos ao Hospital Regional de Itabaiana, contudo não resistiram e foram a óbito. Portanto, nas últimas 24 horas, 10 corpos, este é o panorama do Instituto Médico Legal. Hoje, Cláudio, nós queremos parabenizá-lo. Programa Tolerância Zero, em nova fase, 3 anos de existência. Nessa nova fase, 3 anos é a idade de uma criança. E você, Cláudio, é uma criança no âmbito de coração puro. O que preconiza a ciência. Criança de 3 anos é fase de pular, é fase de subir escada e, sobretudo, é fase de intensidade no emergir. E você está emergido com o povo de Sergipe. Parabéns, Cláudio Luiz. Parabéns a todos que integram o programa Tolerância Zero. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.